Portal Piloto Comercial, o seu futuro na aviação começa aqui. Você está no Aero News, o boletim de notícias do Portal Piloto Comercial. Primeiro troféu Alberto Bertelli, de acrobacia aérea, promovido pelo Aeroclube de Itápolis, em parceria com a EJ Escola de Aeronáutica. Não perca todas as entrevistas. Para receber o troféu como terceiro colocado na categoria tradicional, voando a aeronave RV-7, o piloto comandante Trabuco. Marco Geraldi, instrutor de voo da EJ na área de acrobacia, campeão brasileiro de acrobacia na categoria avançada, faz a entrega do troféu Alberto Bertelli ao Trabuco. Para o Aero News, estou aqui com o comandante Trabuco. Primeira edição dessa prova, desse campeonato do Alberto Bertelli. Você vai sair daqui com o troféu de terceiro lugar. Pelo menos já subiu. Eu acho importante. É um troféu que vale como tantos outros. Mas o que você acha que deu errado ali? Você vinha vindo muito bem no negócio. O que você acha que faltou? É, pelo sistema que colocaram nessa Copa, né? A primeira que estão começando, é um sistema de eliminatórias. Então, um pouquinho de ansiedade no final, né? Pela pontuação, mas eu acho que um pouquinho de ansiedade, né? Mas tá bom. E eu fiz um loopingzinho meio mais fraco, né? Fale sobre o avião que você voa. Eu voo um RV-7, que é um avião americano, que é vendido em kits, né? E a gente monta, foi montado aqui no Brasil. É um avião que voa a 300 km por hora, a velocidade de cruzeiro dele. E que ele é um cross country, né? Serve tanto para acrobacias como para translado. Tá. Você tem quantas horas no avião já? Hoje, no avião, eu tenho umas 100 horas. Legal. Agora, você dedica esse prêmio a quem? E você, na próxima edição, vai estar aqui, vem para buscar o primeiro lugar ou não? Espero, né? Espero. E dedico aí a minha esposa aí, que acompanha aí, que aguenta eu falando de avião o dia todo. O pessoal aí que organizou, da organização e ao Marco Geraldo, que me treinou aí, que teve a paciência aí, me ensinar a acrobacia aí. Maravilha. Qual o seu comentário em relação à competição, à ideia, a tudo que aconteceu? Eu acho que foi muito legal, pelo menos a iniciativa de começar uma copinha aqui em Itápolis e incentivar a acrobacia aérea. Isso aí foi, o formato é bom. Tem que dar um, fazer algum ajustezinho, algumas coisas, mas foi muito legal, foi muito bom. Então tá, Trabuco, sucesso para você. Estamos direto de Itápolis e é o primeiro troféu Alberto Pertelli de acrobacia. Esse é o terceiro colocado na categoria tradicional, que seria a básica. O comandante Trabuco, vadico para o Aeronews. Portal Piloto Comercial. O seu futuro na aviação começa aqui. Trabuco, o seu futuro na aviação começa aqui.